Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje recebemos o professor voluntário José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos os que nos ouvem. É um grande prazer novamente estarmos aqui juntos para trocar algumas ideias e reflexões filosóficas. Hoje vamos falar sobre a filosofia, o ser humano e a inteligência artificial. É óbvio que não vamos esgotar o tema e menos ainda queremos trazer verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos fazer como sempre fazemos, conversar, refletir, ouvir essas ideias e a partir daquilo que a gente entenda que seja válido para as nossas vidas, possamos fazer uso delas. A conversa é bastante ampla, José Roberto. A gente falava aqui antes de começar a gravação. Esse é o tema do momento e vai levar muito tempo para que a gente consiga refletir profundamente sobre tudo o que ele envolve e como nós vamos viver também nesse mundo futuro com essa ideia da inteligência artificial. Nós vivemos em um mundo de crise, uma crise profunda de valores que nos leva a um desconcerto e isso nos afeta. E a inteligência artificial ela está nesse momento atuando como algo que nos leva a refletir sobre tudo isso que eu mencionei antes. Essa crise, esses momentos de desconcerto e por essas razões eu gostaria que você começasse falando disso, desse momento de crise, como isso nos afeta, a relação disso tudo com a inteligência artificial e claro, como a filosofia nos ajuda a refletir sobre isso tudo. Olha Danilo, é que para nós hoje a palavra crise ela acabou ganhando uma conotação bastante negativa. Os antigos povos, os gregos, os romanos e todos esses que nós costumamos trazer, nos basear para trazer alguns elementos novos próprios para nossa época, consideravam crise não como uma espécie de apocalipse zumbi ou fim do mundo ou um novo dilúvio, porque para nós é isso, quando nós consideramos um momento crítico, para nós é como se fosse o fim do mundo, perfeito? Então para eles o termo crise se referia simplesmente a uma mudança de paradigma. É como nós, né Danilo, quando vamos, por exemplo, quem já teve oportunidade de precisar fazer uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, precisou de um certo tempo para se organizar. Às vezes algumas caixas ficam durante um bom tempo ali sem serem mexidas enquanto não se organizam as coisas, não se colocam as coisas no seu devido lugar. Da mesma maneira, não é fácil, enquanto estamos nesse período de adaptação de mudança, encontrar as coisas que nós precisamos para o nosso trabalho cotidiano, perfeito? E o que nos pega nesses momentos, né, em que nós não encontramos as nossas coisas é que a gente vai ter, vai passar nervoso, a gente vai ficar assim meio perdidos, né, por causa da desordem que acontece. Então a mudança, ela acaba trazendo um certo desconforto. A mudança, quando ela é muito radical, ou seja, ela toca em elementos que afetam a nossa emoção, né, elas acabam então nos trazendo uma dor mais profunda. Então esse, de certa maneira, é o momento social em que nós vivemos, com esse advento aí da inteligência artificial. E tendemos com isso, né, a esse desconcerto, a não saber o que é inteligência humana, o que é inteligência artificial, qual a diferença entre uma e outra, de tal maneira que nós às vezes nos sentimos inferior, as máquinas inferior à inteligência artificial, nós temos essa tendência a cair nos extremos. Ou seja, você mencionou aí uma das conquistas e uma das coisas que estão no nosso dia a dia e que nós usufruímos quando falamos da inteligência artificial aplicada aos aplicativos de computador, principalmente, né, os telefones, os nossos computadores, as nossas ferramentas de busca, as nossas ferramentas de criação de imagem, as nossas ferramentas de cálculo. Ou seja, a inteligência artificial, ela está trazendo um tal benefício nesse campo, né, que nós muitas vezes acabamos economizando muito tempo, ao invés de termos que fazer alguma coisa do zero, né, tem os mecanismos de inteligência artificial que nos tiram, então, desse patamar de ter que começar alguma coisa do princípio, do começo, nos dão mais um elemento de inspiração para que a gente possa continuar a aproveitar disso. É que nem você, não sei se já teve oportunidade, né, de, como músico que você é, de mexer com uma dessas inteligências que acabam produzindo alguma coisa de música, né. Tanto você, como já é um artista experiente, como um exercício, pode começar a fazer isso do zero, como também, talvez, em algum momento, use algum tipo de inteligência para que não tenha que começar tanto do zero assim. Nós mesmos em Acrópole, às vezes, nós precisamos fazer pesquisas, né, e nos economiza um bom tempo quando nós temos que, como base, como um começo, como um princípio, né, como um princípio de pesquisas, usar as inteligências artificiais que já nos mostram, muitas vezes, todos os sites onde estão os elementos que nós precisamos para desenvolver um determinado trabalho. Então, esse é o otimismo que nós podemos ter com relação ao uso, né, dessa capacidade da inteligência artificial. Claro, não irá resolver todos os nossos problemas e é sempre bom nós ficarmos alertas quando nós acharmos, né, que está resolvendo todos os nossos problemas, porque senão nós caímos num outro vício de, é, que é justamente o de perder a nossa capacidade de investigação, a nossa capacidade de composição, a nossa capacidade de efetuar cálculos, né. Bom, por outro lado, né, Danilo, o outro extremo seria o pessimismo exagerado, que muitas vezes foi incentivado no nosso inconsciente coletivo, principalmente pela grande forma de arte hoje, que é o cinema, né, então nós temos as literaturas, nós temos o cinema, nós temos as revistas que falam de máquinas super avançadas conquistando a humanidade, destruindo a humanidade, nós temos o Ultron por um lado, nós temos a Skynet por outro, o Hall 9000, né, do 2001, Odisseia no Espaço, e outros exemplos da ficção científica aí que demonstram que a inteligência artificial, né, se ela desenvolver uma consciência artificial, ela pode se tornar uma pedra no sapato da humanidade. Então, esse é o grande problema hoje, né, Danilo, é um momento de mudança, é um momento de crise, como nós não sabemos muito bem pra onde nos dirigir, né, com equilíbrio, acabamos ficando entre esse otimismo exagerado, porque num determinado aspecto percebemos os benefícios, o tempo economizado, a energia economizada com o uso da inteligência artificial, e por outro lado, tem esse receio de que quando a inteligência artificial se torna uma espécie de consciência pensante, artificial, ela possa se decidir ou por dominar, ou por maltratar, ou por querer substituir, ou por querer erradicar a humanidade. É interessante, né, Danilo, que nós podemos dizer que tudo isso é um pouco de falta de memória, por quê? Porque, se nós voltarmos um pouco no tempo com alguns poucos exemplos, né, nós vamos perceber que toda grande inovação tecnológica, desde Gutenberg, por exemplo, e a sua imprensa de tipos móveis, né, trouxe alguma espécie de mudança social. E essas mudanças, claro, elas foram positivas para a sociedade como um todo, mas para determinados grupos, determinadas classes, ela foi bastante negativa. Tiveram que se adaptar aos novos tempos, né, é, também a energia elétrica, a energia elétrica provavelmente deixou muitos acendedores de lampião desempregados durante um bom tempo, enquanto a sociedade, enquanto o próprio esforço individual de cada um, é, foi tendo que fazer as devidas adaptações às mudanças circunstanciais da sociedade em que viveram e em que viveram e essas inovações foram sendo implementadas. Nós podemos dizer a mesma coisa a respeito da máquina a vapor de Fulton, que foi um avanço tecnológico tremendo para a navegação e, com certeza, né, historicamente isso pode ser investigado, a máquina trouxe uma série de mudanças positivas, mas também negativas. A máquina de lavar roupas também, né, Danilo? Vai saber quantas pessoas tiveram que, ou quantas donas de casa disseram assim, eu nunca vou entregar o prazer de lavar as minhas roupas e a da minha família para as máquinas, assim como houve outras, as donas de casa que falaram, ufa, um alívio para essa pesada tarefa doméstica, os hotéis, os lugares, né, que albergam muitas pessoas, a mesma coisa, o automóvel, né, Danilo? O automóvel trouxe um benefício que foi algo que no nosso século nós não vemos em nenhum século anterior ao nosso. É, uma viagem entre a Inglaterra na Europa, até a Itália na Europa, seja na época dos romanos, ou seja, no início do século XVIII, levava dias, talvez meses, não sei dizer bem, né, e com automóvel não, com automóvel, a máquina a vapor, o avião, essas viagens, elas foram incrivelmente reduzidas e causaram também as suas comoções sociais quando nós investigamos sobre isso. A mesma coisa, o avião e muitas outras inovações também, né, Danilo? A própria calculadora temia-se que, com o uso da calculadora, os jovens, né, as futuras gerações iam perder a capacidade de calcular, de cabeça, os computadores também trouxeram a sua carga de inovação, a sua carga de medos, a sua carga de receio, a sua carga de, enfim, né, Danilo? Nos falta memória de bem explorarmos as experiências positivas e negativas para que o advento da inteligência artificial não altere tão significativamente o nosso dia, não desvia a nossa capacidade de reflexão e de discussão daquilo que é realmente importante. Então, todos esses elementos tecnológicos chegaram causando facilidades, também crises, mudanças, desconfianças, medos, otimismos eufóricos. Estamos passando por mais uma, mais um ciclo, estamos passando por mais um advento de uma nova tecnologia que está trazendo novamente essa questão à baila. E de um ponto de vista humano, de um ponto de vista filosófico, nós não teríamos tanto a temer assim quando nós consideramos que não é a primeira vez que essas situações acontecem. E tudo isso que você mencionou, José Roberto, ao longo da sua fala, é justamente o momento em que vivemos, ele impulsiona tudo isso. Nós não temos como frear esse processo, isso é um momento histórico que traz uma série de elementos que a gente vai ter que saber lidar com eles. E há uma certa forma de pensamento muito negativa que nos tem feito ter um certo medo para com o futuro, para com as pessoas. Eu tenho alguns amigos e pessoas com quem convivo que relatam que o ser humano é um projeto que deu errado. É muito curioso essas formas mentais, elas vão se expandindo dentro da sociedade e quando a gente, como um indivíduo, não se observa, a gente acaba cedendo a elas também e perdendo a esperança. Bom, esse não é o nosso caso, a gente procura fazer algo diferente, não só em pensamento, mas também em ação. E esse momento em que a gente vive, José Roberto, tem se dado uma certa ênfase ao medo, ao medo do novo, do que virá, do futuro, como já havia falado. E é muito interessante refletir sobre isso, porque nós cedemos a esse medo. Só uma recapitulação em relação a esses novos produtos e serviços do mundo novo que você mencionou, baseados em inteligência artificial ou não. antigamente nós tínhamos as locadoras, onde nós íamos até lá, alugar os filmes de finais de semana, a turma da década de 90, anos 2000, vai se lembrar disso, que é algo que a geração 2010, pra frente, já talvez não tenha tanta relação. O fato é que os serviços de streaming vieram para justamente substituir essas formas antigas de serviços e de produtos, como esses que eu acabei de mencionar. E faz parte do processo histórico, não há como interromper isso tudo. Em suma, a novidade nos traz um certo medo, e esse mundo em desconcerto que nós estamos vivendo, nos gera mais medo ainda. Eu gostaria que você falasse de ideias pra que a gente fortalecesse o nosso pensamento e a nossa ação também. Sim, Danilo, uma amiga nossa lá na escola de São Caetano, ela uma vez levou um poema, porque ela, ajudada pelo filho dela, que tem mais traquejo com essas coisas tecnológicas, ela pediu, sentou lá com o filho dela e jogaram lá, faça-me um poema em que inclua elementos do mito da caverna de Platão, mas também os conceitos de felicidade de Aristóteles. E Danilo, ela levou isso pra escola, né? E assim, o poema, muito bonito, bastante interessante. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? E até de onde me surgiu um pouco a ideia de conversar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial. Porque há uma boa diferença, né? Ela e eu reconhecemos que eu não seria capaz de talvez escrever um poema tão belo quanto aquele, com uma certa beleza, né? Uma certa métrica, uma certa estrutura, um encadeamento lógico, e tão pouco ela. Mas eu como ser humano, ela como ser humana, você como ser humano também, né? E qualquer pessoa esforçada que reconheça assim, olha, pra mim é interessante aprender a escrever belas palavras, na forma de um conto, na forma de uma poesia. Então, nós vamos ter uma experiência que a máquina não vai ter. Nós vamos ter que começar de uma consciência de que, poxa, isso eu não sei, mas eu posso aprender isso. Claro, vai me custar um tempo, vai me custar uma dedicação, vai me custar uma necessidade de estudar os bons poetas, né? Clarice Lispector, Shakespeare, Virgílio. Para que eu tenha inspiração, eu vou precisar imitar isso durante um bom tempo, até que eu male, male, consiga já esboçar os meus escritos, os meus poemas. E esse processo é muito interessante, né? Porque eu vou me enriquecer com isso. A minha cultura vai ficar um pouco mais rica, o meu conhecimento, os meus sentimentos, né? Porque para me aproximar de boa poesia, os meus sentimentos, eles têm também que se refinar. Então, essa é uma experiência, né, Danilo, que ela não é instantânea como digitar e pedir para a máquina fazer. Porque eu vou ter que começar de praticamente do zero, né? Eu vou me inspirar no que a inteligência artificial escreve ou no que os grandes poetas escreveram, vou desenvolver a minha própria capacidade de escrever poesia ou contos ou textos filosóficos ou ter pensamentos filosóficos, pensamentos que eu considero um pouco mais importantes, um pouco mais elevados, né? Para sair do meu cotidiano de trabalho, alimentação e etc e tal. Percebe? Então, essa é uma experiência que é uma experiência só para seres humanos. Nenhuma máquina vai poder nos substituir nisso. Reconhecermos a nossa ignorância, nos esforçarmos para crescer em algo e crescer nesse algo. Nós não somos máquinas em que nos pedem para fazer um cálculo matemático complexo e a gente vai poder começar isso do zero. Nem o grande matemático consegue, né? Ele vai simplesmente verter o seu próprio esforço durante muito e muito tempo para poder trabalhar com tamanha precisão. Então, isso é algo, né, Danilo, que nós nos esquecemos. Nós nos comparamos com as máquinas porque, de certa maneira, hoje a nossa cultura nos transformou em máquinas, né? E a gente, então, a gente se compara como máquina com uma máquina e vemos que como máquina nós estamos perdendo para uma máquina que é melhor ainda. da mesma maneira que se cada um de nós quisermos competir em corrida com um carro, né? Não digo nem um carro de corrida. Eu digo o meu próprio Honda Civic ou o meu próprio Volkswagen, né? Eu vou perder feio porque ele vai fazer tranquilamente 100 km por hora, eu 20, 30, 40. Então, não adianta eu querer competir com a máquina porque a máquina foi criada pelo ser humano para facilitar o seu trabalho, para ser realmente melhor do que ele. E a inteligência artificial, naquilo que lhe compete, né, calcular, computar, fazer as coisas mais rápido, ela vai ser sempre melhor do que nós. É muito interessante, né, que existem distinções que nos dignificam como seres humanos e um foco correto da nossa atenção, da nossa consciência, da nossa reflexão como seres humanos é focar nisso, naquilo que nos diferencia da inteligência artificial, para que cada vez sejamos mais humanos. Para nós termos uma ideia, né, Danilo, os antigos povos, para nós vermos como há uma diferença entre, mais marcantes entre o ser humano e as máquinas, os antigos povos, como os gregos e os romanos, falavam que o ser humano, ele é constituído de três aspectos. O aspecto mais material, né, que eles chamavam de soma. Você tem ouvidos, você me ouve. Eu tenho ouvidos, eu te ouço. Você me ouve porque eu tenho boca e assim sucessivamente. Então, tem esse aspecto mais material, né, mais a nossa energia vital, que nos caracteriza. Esse seria o primeiro mundo humano, o mundo somático, do ponto de vista da matéria física e da vitalidade dessa matéria. O segundo elemento seria o elemento psicomental, de onde vem as nossas emoções, as nossas paixões, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa irracionalidade, vem justamente desse segundo mundo, que seria o mundo de psique. E o ser humano ainda tem, teria, segundo essa concepção antiga, né, um terceiro mundo, que seria o mundo propriamente espiritual, o nous, que seria um terceiro aspecto, até mesmo para nós que somos seres humanos, não tão facilmente perceptível. Então, se perguntássemos a um grego, né, se apresentássemos a um grego a inteligência artificial, ele não ia ficar muito assustado, porque ele ia falar, é verdade, vocês fizeram uma máquina que tem soma e que tem uma psique, mas não tem nous, né, porque o que nos distingue da máquina não é a capacidade de pensar ou de sentir, porque uma máquina, como às vezes demonstram filmes, né, como o Jornada nas Estrelas, onde tem o Data, ou 2001, uma odisseia no espaço que tem o Hall, pode-se programar uma máquina para que ela fale com uma voz que seja emocionalmente agradável para quem a ouve. Pode-se programar uma máquina para que ela simule pensamentos, simule sentimentos, simule ações humanas. Mas não se pode programar uma alma para ter uma vida interior que, através do esforço, beire o sagrado, beire o espiritual. Porque eu sei que não é muito o nosso pensamento, mas uma coisa é nós pensarmos no sagrado, outra, bem diferente, é vivenciarmos o sagrado. Como demonstram, por exemplo, esses grandes mestres e grandes sábios da humanidade, verdadeiramente espirituais. Qualquer um de nós, como seres humanos, pode trabalhar e lograr um grau de vida interior e espiritual cada vez mais profundo. A máquina, Danilo, ela sempre poderá nos vencer no xadrez, poderá escrever textos poéticos, textos artísticos, contos, poderá fazer músicas, poderá fazer arte muito melhor do que cada um de nós. Mas nenhuma máquina tem o poder de alcançar essa dimensão. Não apenas uma consciência de inteligência, mas uma consciência espiritual. E isso nos distingue das máquinas. Agora tem um ponto que a gente precisa tratar também, José Roberto. Todo medo que nós temos, ele é fruto de alguma experiência que a gente viveu, que nós não assimilamos bem, ou não assimilamos de maneira madura, consciente, com uma fortaleza. Enfim, o fato é que isso gera traumas posteriores. E todo medo tem uma razão de ser, tem uma raiz. Tudo que nos acontece tem uma raiz. E isso a sabedoria tradicional sempre nos ensinou. E é um fato que nós não podemos discordar, porque os efeitos estão aí para evidenciar a prova. Dito isso, José Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco da origem desse medo da crise, esse medo da mudança que todos nós temos em alguma medida, e o que filosoficamente nós podemos trazer como elementos práticos para justamente enfrentar um pouco disso tudo que eu mencionei anteriormente. Sim, Danilo, aí a gente sempre pode retornar ao mito da caverna de Platão, para respondermos de uma maneira bastante esboçada de onde vem esse medo. Ele vem, como diz o mito da caverna de Platão, do fato do ser humano viver experiências dentro de uma caverna escura, onde as coisas não são muito claras, nem totalmente boas, mas nem totalmente más. Mas as coisas boas acabam, digamos assim, perdendo mais nessa vida de caverna, porque como falta luminosidade para ver. Então podemos dizer, Danilo, que a causa é justamente a questão do ser humano viver, entre aspas, simbolicamente falando, seguindo aí esse exemplo de Platão, viver dentro da caverna. E Platão, quando ele fala da caverna, ele fala de elementos que geram sombras, e esses elementos acabam gerando muita discussão, acabam gerando muitas opiniões, porque todos os conceitos, todas as opiniões estão ensombreados. Então, por exemplo, hoje em dia, o que nós tememos, na verdade, é a ação do ser humano, porque, por exemplo, os governos, que deveriam estar mais preocupados com essa questão de legislar a respeito de como se desenvolverá a inteligência artificial, a gente percebe que eles próprios estão deslumbrados com isso. Afinal de contas, vão poder demitir 10 mil pessoas para colocar uma máquina, controlando os seus submarinos, os seus artefatos de guerra. Então, esse é um grande problema, vigiar melhor as pessoas para ver se elas trabalham ou se não trabalham, se passam muito tempo, enfim, no pátio. Então, esse é o problema. Nós sabemos que, da parte do ser humano, da parte dos governos e das leis, nós estamos muito defasados. estamos trabalhando aquela ideia de é melhor proibir do que buscar inteligentemente irmos em direção ao futuro, construirmos o futuro. Então, isso é algo que influi muito no medo das pessoas, no medo do ser humano. Reforçado também pela nossa indústria do entretenimento, que quando não nos mostram sendo destruídos por alienígenas, nos mostram fazendo isso através da inteligência artificial. Uma superioridade que não vem do ser humano, uma superioridade que vem de fora, de algum lugar desconhecido, de algum lugar inóspito. Outra questão também, né, Danilo, é a questão dos próprios empresários, né, que estão desenvolvendo todos os elementos relacionados a máquinas mais poderosas, computadores mais poderosos, porque nós percebemos um grande ímpeto de inovar. e essa inovação, ela tem que ser demandada de alguma maneira, né, então, se gera toda uma necessidade, toda uma psicologia de, se não tivermos isso, somos menos, se não tivermos nisso, estamos atrás dos demais, né, eu não consigo viver sem isso, você não pode viver sem isso, nos diz a propaganda. Então, esses são dois elementos que nós podemos dizer, né, Danilo, assim de uma maneira bastante breve, né, de onde vem esse medo a uma mudança que, como você colocou, né, é uma mudança natural, inevitável, já aconteceu, acontece constantemente diante dos nossos olhos. E, bom, Danilo, como é que nós podemos nos defender do medo de modo inteligente? Porque a mudança é inevitável, a crise é inevitável, né, ela está chegando, está batendo nas nossas portas. Bom, buscando um melhor conhecimento. Um exemplo é esse conhecimento a respeito do que é o ser humano. O que que ele tem que é máquina e o que que ele tem que vai além da máquina. Para que a gente queira sempre estar num espírito de aprendizado, não para competirmos com a máquina, mas para que, como indivíduo humano, nós possamos extrair o nosso melhor potencial. Como hoje nós não competimos com o automóvel, nós não competimos com o avião, nós não competimos com o telefone celular, nós não competimos com os nossos notebooks. Nós os utilizamos e nos beneficiamos muito com eles e ainda bem que a cada ano eles ficam mais sofisticados. Então, quando o indivíduo humano ele tem uma certeza baseado na sua própria experiência, na própria experiência da história, na sua própria percepção de que ele não está se entregando à tecnologia, ele a usa, a usa com parcimonia, a usa com inteligência para realmente melhorar a sua vida sem cair num comodismo em que ele sinta que está pensando menos, está sentindo menos, está se mecanizando mais, está se espiritualizando menos. Essa é uma das questões que, pelo menos como escola de filosofia, a gente busca desenvolver, né Danilo? Não há que temer a máquina, não há que temer a inteligência artificial se nós estamos buscando fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão de sermos melhores como seres humanos. Principalmente nos momentos de crise, nos momentos que, como os estoicos diriam, né, não depende de nós. Então, a maneira é irresponsável que as autoridades não estão lidando, né, com a confecção de leis, tanto para proteger a sociedade como para permitir que as máquinas, a inteligência artificial, os computadores continuem se desenvolvendo, bem como com relação àqueles que querem vender os seus produtos com base na inconsciência do ser humano. Agora, para encerrar a nossa conversa, José Roberto, eu gostaria que você trouxesse outros elementos, além daqueles que você já trouxe, sobre como nós podemos enfrentar esse medo, quais são as virtudes que você coloca como principais para que a gente saiba enfrentar aquilo que é inevitável, a tecnologia, a inteligência artificial, que é o tema dessa nossa conversa de hoje, são novidades que não vão parar de maneira brusca. Isso levará um tempo ainda, nós não sabemos afirmar quanto tempo. E a inteligência artificial, tudo aquilo que advém dela, é feito pelo ser humano e a gente tem que pensar no mundo em que a gente quer projetar, sendo um mundo novo e melhor para o futuro. Portanto, eu gostaria que você falasse dessas reflexões para que a gente, através de uma perspectiva mais filosófica, mais verdadeira, mais valorosa, mais justa, pensássemos e realizássemos algo nesse sentido para esse mundo novo que a gente tanto anseia. Sim, Danilo, o ser humano, ele pode fazer muito e, digamos assim, ele pode fazer as coisas mais notáveis nessa relação com a inteligência artificial e com o poder das máquinas que estão contribuindo com o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa civilização. Já fazem parte do nosso dia. Então, isso é realmente inevitável. Temos que aprender a conviver com esse aspecto desenvolvendo o que nos compete, que são as virtudes, que são os valores, que é a inteligência humana, a empatia, a capacidade de colaboração, a generosidade, a justiça, a felicidade, termos uma vida cada vez mais ordenada, segundo princípios próprios da condição humana. Isso nenhuma máquina pode nos substituir. E, claro, em muitas outras coisas a máquina irá nos superar em muito, mas a inteligência humana ela tem uma capacidade que a faz muito melhor que a de tomar decisões, tanto no nível individual como no nível coletivo. E isso é algo que a máquina nunca vai conseguir fazer melhor do que nós. Ela pode reunir elementos mentais, elementos lógicos para chegar a uma conclusão. Mas, ir além das conclusões, ir além da lógica, ir além da irracionalidade, só o ser humano pode fazer isso. Para que use bem as máquinas muito poderosas que estão surgindo cada vez mais, não se sinta pequeno perante isso, e continue naturalmente traçando seus passos rumo ao futuro, que como todos os grandes mestres, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama ou Buda e Krishna disseram, guarda dentro de nós um resquício, uma chispa de divindade. Então, isso é algo que o ser humano tem de único e notável, não somente com relação ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, mas também ao reino maquinal. É isso, e se houver uma crise, tratar de desenvolver as nossas melhores qualidades vai nos deixar prontos para lidar com essa crise, vê-la passar e ir trabalhando para que, se nos encontramos na meia-noite da história, trabalhemos com coragem, com assiduidade, com constância e com perseverança, sabendo que é muito natural que em algum momento a escuridão vá embora e o sol volte a nascer. Sem dúvida, José Roberto, dessa maneira encerramos a nossa conversa de hoje. Novamente, lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, é sempre muito prazeroso trocar algumas ideias inteligentes do ponto de vista humano com você, e com todas as pessoas que nos ouvem. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast e para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver, basta acessar nova-acrópole.org.br Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Strauss e chama-se Das Gablid. A trilha deste podcast